Música Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coisa Nossa Com Lubinha pós-férias Vixe, Guaraná É assim que grava Eu esqueci, coitinho Depois de muito tempo, uns dois meses aí De volta aos trabalhos, infelizmente Saudades férias, inclusive Tô aqui pra gravar mais um vídeo solo Aqui no canal Coisa Nossa Depois de visitar os estúdios E gravar o especial de aniversário Pô, Luba, foi bem legal Primeira vez que você veio aqui Espero que você tenha sido bem tratado Que tenha gostado E volte em breve pra fazer gambiarra, hein Ui, eu fui muito bem tratado Mãe Estamos aqui também pra falar sobre os tipos diferentes De pessoas no TikTok Faz tanto tempo que eu não reajo no TikTok Que eu nem sei o que esperar Tem muitas pessoas no TikTok Faixas etárias diferentes Tipos de conteúdo diferentes Pessoas diferentes no geral E é isso que a gente vai ver hoje Os nichos específicos do TikTok Olha, o primeiro nicho específico Que a gente separou pra você São o TikTok de sapos Que eu tenho certeza Que esse não tá no seu For You TikTok de sapos? Sim Divirta-se TikTok de sapos Eu não me surpreendo Que tipo de sapo você é baseado no mês que você nasceu Beleza? Vamos lá, então Meu Deus Janeiro É muito aleatório isso Eu acho que ele tá querendo Colocar os sapos dentro dos nossos signos Se Maio for o cumilão Eu vou ter a resposta Maio higiênico? Ok, pode servir então Eu sou o Maio Eu sou o higiênico Definitivamente não sou cozinheiro Talvez eu seja um pouquinho kid Se fosse uns dois anos atrás Eu diria trabalhador Mas eu meio que já superei essa fase da minha vida Salvando os sapos? Ah, não Eu vou chorar? Não sei se eu quero chorar, gente Galera, eu fui fazer um vídeo pra vocês Olha o que eu encontrei Canta O que agora eu vou fazer então Eu vou levar ele pro mato Porque ele tá perdido Ele tava lá no quintal Meu cachorro quase pegou ele Tadinho Tadinho Galera, se a minha mãe tivesse visto isso aqui, ó Ela estaria morrendo Olha, gente A família dos sapos Ele é fofo Olha o amiguinho aqui Aí, gente Os sapinhos Que bonitinho Que fofinho Não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Sinto muito Olha como eu tô preocupado Tô preocupado Não, 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 não Não, não, não Quero um patinho Debochado 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 Uau Perereca defumada definitivamente é um Perfil interessante, eu acho Bom, se tem um nicho específico de vídeos De sapo no TikTok Pode ser que também tenha Do animal Supremo Do mundo inteiro Exatamente Gatos Que bonitinho Que que ele é rebaixado Comendo brócolis Muito bom Que ódio Sabia que alguma coisa assim ia acontecer Eu tenho quase certeza que eu já reagi a todos os vídeos de gatos possíveis na internet Duvido, impossível Eu adoro esse vídeo Olha como eles são habilidosos Cat 1 Uhum Olha isso, cara Muito bom, mano É lindo Ok, gato 2 Foi mais ou menos no mesmo Ok, ele Ele ficou um pouquinho estressado no final Ele pensou, quer saber? Já desviei de uns aqui, agora eu tô estressado Não quero E agora o 3 Agora tem um Tem um nicho específico Que você já deve ter visto Mas ele não deve ser muito recomendado pra você Que são os de bebês reborn Bebês reborn Você já teve vontade de ser pai, Luba? Que todo mundo fala que eu sou velho Que eu sou pai da molecada Você é tão boomer quanto eu, né? Fala aí Sim, Robertinho Eu sou tão boomer quanto você Essa é a verdade E sim, eu gostaria muito de ser pai Sempre foi um dos meus maiores sonhos Quem sabe um dia Eu tenho aí uns filhinhos Correndo pra lá e pra cá na casa Infernizando a minha vida Ai, são bonecos que parecem bebês de verdade Eu morro de medo Sim Eu morro de medo Eu tenho mais medo De um bebê que parece de verdade Do que um bebê de verdade Eu acho que eu deveria Ampos são assustadores Sim Não se enganem Mas esses Ai Ai meu Deus Isso aqui é um bebê de verdade E ele foi, sei lá, empalhado Nossa, cara, eu não sei expressar em palavras O quão desconfortável eu fiquei assistindo esse negócio Pelo amor de Deus Vocês fazem o que vocês quiserem Vocês querem o bebê reborn? Show Mas eu Parece que tem alguma coisa errada Sim Não sei, tem alguma coisa errada no mundo Não sei, foi isso que eu senti quando eu estava assistindo esse vídeo Levar na malinha do passeio do seu bebê reborn Nada O que levar na malinha de passeio do seu bebê reborn? Um paninho Caso suje alguma coisa você pode limpar A mamadeira do seu bebê reborn eu gosto de deixar aqui na lateral Uma fralda Um brinquedinho Ele não vai cagar, ele caga Não O bebê reborn caga Eu imagino que as pessoas têm o bebê reborn só para brincar com ele quando eles querem Quando você quer brincar, por exemplo Você tem um bebê de verdade e você meio que, né Você tem que dar atenção Você tem que cuidar dele 24 horas por dia Agora o bebê reborn e você, tipo assim Cansei, não quero mais Aí você tem ali umas 3, 4 horinhas de férias do seu bebê reborn Sim E tem um lado bom, ele não caga ou ele caga Porque se ele caga, qual é o sentido? Se ele não caga, show de bola É uma incomodação a menos Uma troca de roupa, né Eu coloquei um boro e uma calça para fazer um conjuntinho Uma meia Para esquentar o pé do neném Uma toquinha, caso faça frio Um prendedor e uma chupeta O prendedor é muito importante para que você não perca a chupeta com facilidade Sim E não se esqueça de sempre enrolar o seu bebê reborn numa mantinha Mas por quê? Robertinho, por quê? Eu não sei, cara Não sei, é só uma paixão por bebês Acontece Ok, agora a gente vai ver o perfil De um bebê especial, aparentemente Sim O Lamelinha Uhum Que é um bebê reborn Mandraque Você está mostrando o dedo do meio? Não, não é o dedo do meio Porque ele não está no meio Olha, é o Mandraquinho Aprendendo mecânica Onde é hoje com tudo Olha lá, está no meu filho Eu vou aprender mecânica, galera Essa bolinha aqui, ó Essa bolinha Tem outra bolinha ali, ó Uhum Está vendo a bolinha? Essa outra bolinha O que a bolinha faz? Você vê essa coisinha aqui, ó Essa bolinha aqui, ó Tem uma parte de bolinha aqui, mano Estou ficando louco Lixo no lixo Eu gostei É um conteúdo educativo Gostei Antes da gente assistir os outros TikToks Eu tenho um recado muito importante pra vocês Se você gostou desses nichos de TikTok E tem um nicho de TikTok Que você poderia participar também Hum Qual que é, Luba? Como uma pessoa que se dá bem em promoções Sendo sócio dos 100 anos do Guaraná São prêmios de até 5 mil semanalmente 100 mil mensalmente E 500 mil No sorteio final E além de tudo isso, você pode ajudar o Robertinho A fazer mais conteúdos aqui pro canal Por favor, me ajudem Acesse o link na descrição Bom, eu acho que já deu de bebês renascidos, reborn Ah, Robertinho, o que mais a gente tem aí? Cara, eu não sei se você é um pouco místico aí Se você acredita em astrologia Mas aqui tem uns TikToks incríveis disso, cara Dá uma olhada Ok A gente vai assistir TikTok de astrologia É sério Sim É sério, Robertinho? Sim, vamos O que que eu te fiz? Eu te fiz alguma coisa de ruim Foi as minhas férias O que que foi? Assumiu por muito tempo Se lascou Olha só a cara de pau deles no roteiro Luba diz que Como ele adora jovens místicos Jovens místicos Por favor, passem longe de mim Minha energia é péssima Mas não cheguem perto de mim Tapem os seus umbigos E atravessem pro outro lado da rua Quando vocês me verem Muito obrigado Coisas assustadoras Mal posso esperar A coisa mais assustadora A coisa mais assustadora É alguém me perguntar Qual é o meu signo? Me deixe em paz Eu não faço parte do seu delírio coletivo A coisa mais assustadora Sobre você Com base no seu signo Você está sempre pensando na morte Você é um demônio Você fica se perguntando O que aconteceria se você se jogasse na frente de um carro Ou se você estivesse em alta velocidade E os freios parassem O que que aconteceria? Não precisa ser de Ares pra se perguntar isso Você morre Fim dos signos Touro Você é um perseguidor Você fica o dia inteiro stalkeando aquela pessoa Se essa pessoa aparece na foto com outro alguém Você vai vasculhar a vida dessa pessoa E tornar a vida dela um inferno Meu Deus Eu nunca fiz isso na minha vida inteira Como que isso tem 1.6 milhões de likes? Gêmeos Você é um mentiroso habilidoso Você pode criar histórias fora do comum E mesmo assim as pessoas acreditarem em você Às vezes Literalmente todo mundo pode fazer qualquer uma dessas coisas Que ela acabou de falar Sim Câncer Você é louco Adorei Signos que tem os melhores beijos Ai meu Deus Virgem não Tudo boca virgem Entendeu? É porque ele é virgem Eu gostei Vamos fazer o que né? Fazer o que né? O touro tá aqui Vocês viram a quantidade de água que ele colocou? Você não faz parte do seu delírio coletivo Eu adoro a minha hipocrisia com signos Ok o próximo vídeo é como virar uma sereia Como virar uma sereia de verdade Sim De verdade Gente você e suas amigas finalmente vão poder virar sereias O ideal pra quem fazer esse feitiço é que more na praia Porque você vai ter mais liberdade no mar Então vamos ao feitiço Primeiro você escolhe uma joia Um colar, um anel, uma pulseira Eu escolhi essa pulseira aqui E aí você escolhe a cor da sua cauda Eu vou escolher verde água A minha vai ser azul Eu vou escolher dois poderes Eu vou escolher conversar com os animais E cabelo mágico Isso é muito louco Alguém levou isso a sério? Ai meu Deus Robertinho A gente tá velho demais pra isso cara Então eu pego um copo Enchido até a metade de água Vou colocar a pulseira aqui dentro Com essa água Dá uma olhadinha aqui no meio da testa Agora vai na frente da lua cheia E diga Eu peço ajuda a todos os seres poderosos do oceano Me transforme numa sereia de cauda verde água Com o poder de poder falar com os animais E cabelos mágicos Calma aí Agora coloca a joia em vocês E não tirem até a próxima lua cheia Que é quando o feitiço se concretiza Por favor Seres do mar Pera é seres É quem que eu tenho É pra quem que eu tenho que pedir Agora vai na frente da lua cheia Lua cheia Eu peço ajuda a todos os seres poderosos do oceano Eu peço ajuda a todos os seres poderosos do oceano Me transforme numa sereia de cauda De cauda o que que eu quis mesmo? Azul De cauda azul Com o poder de fogo aquático Olha só a lua está se transformando aqui atrás Que mágico Meu Deus Estão vendo isso? Eu vi uma sereia Que merda Uau Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Coisa Nossa Muito obrigado por me receberem de volta Tão bem Fiquei feliz de assistir esses vídeos Deu pra me divertir um pouquinho E eu até virei um sereio Não esqueçam de se inscrever E do joinha aqui embaixo E eu vou ficando por aqui Vixe Guaraná E eu vou ficar aqui no canal do 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 canal Tchau, tchau.